e olha só meus amigos e minhas amigas às vezes a gente posta alguma ferramenta alguma coisa no canal e às vezes as pessoas falam pô Zé você vai postar só ferramenta gente a gente tem que ver o que é útil olha só a Enri me mandou uma lanterninha bateria gente aonde a gente pode usar em várias ferramentas e eu aqui gente fiz um vídeo para o Robo do Zé aonde eu ensinei plantar correnta se vocês quiser vocês vão lá e vocês vão ver e eu tava instalando aqui eu comecei a instalar aqui um varal gente para gente ou puxa o chuchu correr em cima vocês estão vendo que o chuchu estão indo para o pé de cana e estão sufocando o meu pé de limão então gente eu como é muito corrido gente eu comecei quando eu começo a fazer um serviço eu não gosto de parar eu gosto de concluir o Zé Maria Lima é assim quando ele começa ele gosta de concluir então esse aqui é um vídeo no escuro gente mas é um vídeo para vocês verem o quanto essa lanterna é útil eu coloquei bota aqui ó bota de borracha mão de cobra certo olha só tô fazendo um vídeo para vocês para vocês verem que o canal Zé Maria Lima ele tá postando coisas boas agora eu vou terminar o varal lá ok olha o que que eu fiz aqui ó aqui gente eu peguei aqui ó a lanterna aqui ó tô com ela então vamos lá eu vou guiando aqui ó tá no escuro vou guiando aqui ó ó aqui é o varal ó eu amarrei o varal aqui ó mas eu varal aqui nessa nessa estaca ó porque o pé de chuchu nasceu aqui ó ele está sufocando aqui a como é que diz o pé de limão aí eu quero que esse pé de que esse pé de chuchu suba aqui vá até o varal e ele vai correr esse varal de fora a fora aqui ó ó ele vai correndo esse varal aqui de fora a fora e vai correr também ali ó para cima da ali para onde tem a minha churrasqueira ele vai correr também e eu vou para outros varal que ele vai correr gente de galho em galho aí ele não vai criar esse monte de galho ali em cima ok então aqui ó chuchu tem bastante chuchu aqui ó ó tem chuchu aqui ó ó chuchuzinho aqui ó tem aqui ó isso é gostoso refogado ali dentro tem mais chuchu ó ok ali em cima tem mais ó ok então eu quero tirar olha lá no meio tem um bem miudinho gente não sei se olha lá no meio ó mesmo no centro da luz tem um miudinho ó então eu quero eu tinha colocado aquela madeira lá em cima mas ele ia criar só um monte então chuchu eu fui na plantação de chuchu e chuchu é com galho certo ele cresce com galho ok olha ele cresce com galho então aqui ó eu já já plantei aqui o coentro hoje ó aí escureceu plantei aqui ó aqui aqui nós vamos subir aqui ó aqui legal assim ó tô tô aqui de bota aqui ó tô de todo de bota então aqui nós vamos aqui ó aqui o que é que a coisa aqui é um pé de mandioca aqui ó ó pimenta aqui ó ó pimenta aqui ó e aqui eu subi aqui coloquei escala clarinha aqui ó ó o monte de chuchu aqui então quer ó ele tá sufocando fazendo aqui ó olha ó mais um chuchu ali ó mais um ali dentro dentro do mato olha 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 só tem um ferro descoberto ali e eu vou passar um varal ali ó ok olha só tranco concluído esse varal aqui ó ele vai se ir para aqui ó para ele vai aqui ó ele vai aqui nessa madeira aqui ó para aqui para ele não correr para lá com esses varal ali que eu coloquei ali ó que vai até lá o final para eles não não fugir tá bom essa aqui gente é a lanterna ok a qual eu tô trabalhando com ela a lanterna gente eu apaixonei das ferramentas que vem para mim a lanterna gente é a maravilha lanterna muito boa essa lanterna você pode ir no curral para quem é fazendeiro à noite você pode ir olhar o cavalo no pacho se ele estiver relinchando o mundo pode estar enroscado ok você pode aluniar você pode ir onde você quiser no galinheiro certo faltou luz gente você corre lá e pega essa lanterna e vai lá gente deixa lá da sua cama à noite você quer levantar tomar um copo d'água não quer acender a luz você pega ela vai aluminando para o chão para desviar dos outros um espetáculo de todas as ferramentas que eu já vi para mim mas para mim de todas as ferramentas que aí me mandou essa lanterna e a bateria gente é um espetáculo é show de bola é um forte abraço estamos por aqui passando dicas para vocês tchau tchau foguei e aí e aí